Cristal, água da fonte Cristal, raio de lua Cristal, pedra da sorte Cristal, gota de orvalho Nos cabelos, gotas de chuva O tempo vai mudar Venha o cristal, aura dourada Cristal na madrugada Vejo rosa no horizonte Certo que agora vai nascer o sol E o verão se faz dentro de nós O cheiro bom de mato Aventura de sonho, amor, vida e paz E você também é Cristalina Cristal, água da fonte Cristal, raio de lua Cristal, pedra da sorte Cristal, gota de orvalho Nos cabelos, gotas de chuva O tempo vai mudar Venha o cristal, aura dourada Cristal na madrugada Vejo rosa no horizonte Certo que agora vai nascer o sol E o verão se faz dentro de nós O cheiro bom de mato Aventura de sonho, amor, vida e paz E você também é E você também é Venha o cristal, aura dourada Cristal na madrugada Vejo rosa no horizonte Certo que agora vai nascer o sol E o verão se faz dentro de nós O cheiro bom de mato Aventura de sonho, amor, vida e paz E você também é Cristalina Aventura de sonho, amor, vida e paz 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 Aventura de sonho, amor, vida e paz